Fala aí galera do Nubrider Brasil, como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Galera, compartilhar uma novidade aí que eu vi no AliExpress, pode ser que muita gente aí se interesse pelo produto. Como vocês podem ver, eu tô com a capa de motor aqui da GB Race, fiz a instalação aí já deve ter um ou dois meses. Produto de qualidade bem superior ao que eu tava vendo aí nas outras opções, no Mercado Livre e AliExpress. É uma capa em... é um polímero, né? Ela não é um plástico, 100% plástico e não é 100% fibra, é um polímero meio louco, que garante aí uma certa proteção no caso de queda. E o melhor, ela não gera aqui um ponto de apoio no caso de uma queda da moto que possa fazer com que gere uma pressão aqui na tampa do motor, que acaba até rachando, né? Que era a minha preocupação de colocar um slide aqui na motoca, ficar muito projetado aqui e no caso de uma queda, quebrar a tampa do motor. Uma tampinha dessa aqui deve estar saindo aí na faixa de R$3.500 aí na concessionária, então é bom cuidar. E a novidade que chegou aí no AliExpress é essa capa na cor fibra de carbono, galera. Eu achei bem, bem bonita. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição caso alguém tenha interesse, mas eu achei muito top essa capa em fibra de carbono. Lembrando, não é fibra de carbono de verdade, galera. É um aplique em fibra de carbono, mas é uma tampa da GB Racing, né? Então, a qualidade deve ser bem top. É uma fibra de carbono brilhosa, né? Ela não é fosca, mas pra quem tem aí os apliques aí na motoca em fibra de carbono e quer dar um visual mais bacana na motoca, eu acredito que é uma boa opção. E é isso aí, galera. Eu vou deixar o link pra vocês aí na descrição. Caso vocês tenham interesse, é só clicar aí e fazer a aquisição. E o meu feedback aqui desses dois meses de uso aqui é bem positivo. Não tive nenhum tipo de problema aqui com relação aos parafusos de fixação. Bem simples de aplicar. Minha única recomendação é evitar colocar muita força, galera. Esses parafusos aqui, eles recebem 1kg de torque, 10 Nm, né? Então, na hora de fazer a instalação, é só dar uma encostada ali, dar um aperto bem pequeno. E tá pronto. Não precisa arrochar ali o parafuso até quebrar ou espanar a rosca. E um outro detalhe importante é que cada parafuso desse tem um tamanho diferente. Então, na hora de instalar, não é só pegar o parafuso e sair colocando aqui, não, cara. Tem que olhar o tamanho. E no manual de instalação da DB Race, vem dizendo aonde cada parafuso vai, de acordo com o tamanho. Senão tá arriscado você projetar muito pra dentro aqui esse parafuso e danificar ali o compartimento do motor. E é isso aí, galera. Um grande abraço do Noob. Tamo junto. Valeu. Falou. E aí, tchau. Tchau, tchau.